Muito bem, segunda-feira é dia de conversar com a Yana Freitas aqui no Band News Station e a Yana vai trazer um tema que no passado, convenhamos, seria impossível de se imaginar. Afinal de contas, os shopping centers sempre representaram aquele lugar de lazer, um lugar de consumo e principalmente de segurança, num passado nem tão distante assim. Só que, no meio da pandemia, evidentemente, os shoppings acabaram sendo bastante afetados. Muitas lojas fecharam, as pessoas não puderam entrar nesses shoppings. E agora a pergunta que todo mundo faz é, o que o shopping tem de fazer para atrair novamente o consumidor? Olha, Yana, eu vou te contar que nessas férias eu passei em alguns lugares aqui de Nova York e os outlets, que os brasileiros adoram, estavam repletos, lotados. Então, aparentemente, não é um problema mais aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil ainda é, né, Yana? Bom dia para você. Bem-vindo de volta. Bom dia, Carla e aos ouvintes do Band News Station. Pois é, e mesmo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Eu já cheguei aí a um ou dois shoppings nesse um ano e tanto aí, de pandemia, depois que eles reabriram. E todas as vezes que eu vou, eles estão... Não cheguei aí nos momentos em que eles estavam com a ocupação totalmente liberada, como agora, mas estavam com a ocupação máxima permitida. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha. Ainda assim, o que a gente vê, o que a gente percebe é uma mudança, às vezes, do mix de lojas, né? Mas as lojas fecharam, os shoppings estão diferentes, estão com lojas diferentes. Muitas fecharam, como eu comentei, por causa da crise, como o Barão também comentou. Muitas pessoas ainda também estão inseguras de ir aos shoppings, porque são lugares fechados e tudo mais. Por mais que haja protocolos de segurança, há aquela... Enfim, aquele cuidado maior por ser um lugar fechado, né? Então, fica essa pergunta, né? O que vai fazer as pessoas voltarem, de fato, aos shoppings com aquela gana que tinham antigamente? Será que elas vão voltar para consumir mesmo como elas consumiam? Tem uma comparação muito interessante que eu queria fazer aqui, que foi feita pelo Doug Stephens, que é um futurista canadense, ele é consultor de negócios aí, em várias áreas. Fala muito sobre o futuro do varejo. E ele fez uma comparação que era o seguinte. Ele disse que os shopping centers eram, antes, uma versão analógica, digamos assim, da internet. Então, era o Facebook, porque era o lugar para você encontrar amigos, fazer reunião de família e tudo mais. Era o Tinder também, porque era o lugar onde você, eventualmente, encontrava alguém, né? Iniciava um relacionamento, terminava um relacionamento também, em alguns casos. Era o Uber Eats, por exemplo, porque tem ali praça de alimentação, era o Uber Eats, tipo o iFood também, rápido, né? Tem uma praça de alimentação com várias opções ali de refeição. Era a Netflix, enfim, porque também é onde tem, era onde tinham os cinemas, né? Os super cinemas, cinemas mais modernos aí do país, aqui no Brasil, pelo menos, ficavam dentro dos shopping centers. E eram a Amazon, as Amazons da vida aí, né? Um lugar onde você começava a sua jornada de compra e terminava a sua jornada de compra também. Hoje, tudo isso, né? Face, Tinder, Uber Eats, Happy, iFood, enfim, Net e outras, Flix, Plus e tal, Amazons, né? Tudo isso a gente já tem na internet, justamente no mundo virtual. Então, pra que que os shopping centers existem neste momento? Existe uma visão geral aí de que o varejo físico, a loja física, enfim, né? E aí isso inclui o shopping, caminha pra ser cada vez mais um suporte pro e-commerce, pro digital, pro e-commerce, porque a gente vai, a jornada de compra, que como eu disse anteriormente, começava e terminava no shopping, agora pode começar em casa e terminar no shopping. Ou pode começar no shopping e terminar em casa, ela não é mais linear, né? Como era antes, ela pode ser em vários lugares. Então, pra fazer esse consumidor sair de casa e querer, de fato, ir ao shopping, a gente tá falando de experiências que façam esse consumidor ter realmente essa vontade, esse desejo de sair de casa, e a gente tem falado disso em várias reportagens de advogadas no mercado de consumo. Um dos nossos articulistas é o Luiz Alberto Marinho, que é um dos maiores especialistas, acho não, é um dos maiores especialistas em shopping centers do Brasil, ele é sócio-diretor da Gouveia Mons, e ele tem falado muito sobre isso, né? Que os shoppings precisam se tornar espaços maiores, cada vez mais, de experiências e conveniência, porque as pessoas querem, as pessoas precisam de espaços de convivência presencial, pessoal, né? Lugares pra fazer, pra descobrir produtos, pra fazer teste, pra ver marcas novas, pra experimentar sabores novos, sensações, pra ver pessoas diferentes, enfim. As pessoas valorizam entretenimento, conteúdo exclusivo também, e muitas vezes também continuam imediatistas, querem sim ir na loja e fazer a compra naquele momento e pegar o produto e levar pra casa, não é todo mundo que quer esperar, nem que seja uma, duas horas, pra receber em casa depois. Essa questão do consumismo imediatista ainda existe, né? Então, o shopping, o Marinho insiste muito nisso, não é mais um negócio, como pra muitos shopping centers sempre foi, é um negócio imobiliário, né? Aluguel de espaços ali, não. É um lugar de hospitalidade, um lugar de entretenimento. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem vários shoppings já assumindo esse conceito, criando espaços de conveniência mesmo, de diversão. Só como exemplo aí, temos muitos shoppings hoje com pet parks, espaços pros animais de estimação, às vezes no estacionamento ali, né? Pra atrair esse consumidor que tem animal de estimação em casa. Shoppings que tem muitas áreas de entretenimento infantil e algumas áreas agora a céu aberto também, até pra estimular que os consumidores possam ir sem medo, né? O Pátio Higienópolis aqui de São Paulo, que é um shopping super tradicional, inclusive aqui da região central, fez agora ali um rooftop, né? Que se diz ali naquela parte de cima do shopping, um jardim, enfim, também com essa preocupação de ter entretenimento ao ar livre. E, além disso, os shoppings também têm oferecido experiências com base nas informações que eles estão captando dos consumidores. Muitos estão, criaram, né, na pandemia, marketplaces pra venderem coisas de todos os lojistas ali. Muitos lojistas nem tinham loja própria na internet. Então, os marketplaces e os shoppings foram a saída pra esses lojistas. E criaram também aplicativos próprios, né? Pra os consumidores fazerem as compras, darem, enfim, ali informações também sobre o que eles mais têm hábito de comprar, consumir, pra tornar essa compra mais assertiva. Eu conversei recentemente com o Leonardo Cid Ferreira, que é da BRMOS, que é uma das maiores administradoras de shopping centers do Brasil, e ele disse que antes as pessoas só compravam as coisas vendidas nos shoppings quando iam aos shoppings, né? As lojas geralmente só estavam nos shoppings. Agora não, o consumidor pode fazer isso de dentro de casa. Então, o que o shopping tem que fazer? Atender o consumidor aonde ele quer. A empresa criou, então, o canal de entrega, aplicativo, venda pelo WhatsApp e um programa de fidelidade pra dar benefícios pra esse consumidor, que acho que é o grande chamariz aí. É super importante porque, claro, a partir do momento que o consumidor permite, esse programa de fidelidade acompanha o consumidor em todos os momentos. O consumidor chegou no shopping, o aplicativo vai ser notificado ali. Então, ele vai ter, de repente, estacionamento bonificado, ou vai ter uma promoção pra ele numa loja na qual ele costuma ir, geralmente, que ele costuma frequentar, ou vai ter um benefício de entrega grátis se ele comprar ali e quiser entregue depois em casa, ou, enfim, vai ter qualquer coisa ali customizada cada vez mais pro consumidor. Então, o futuro do shopping passa por experiência customizada, claro, sempre que o consumidor permitir, porque a gente tá falando aí de divisão de dados, né? Entrega de dados. E experiências também das mais diversas, né? Entretenimento, diversão, principalmente, mais do que consumo, muito mais do que consumo hoje, né, Barão? Fala aí, Carlinha. Não, pra mim, a experiência que eu quero em shopping é pagar menos. Essa é a experiência que ia me atrair, viu, Barão? É desconto, porque, olha... E é o ponto de vista de uma pessoa, de um consumidor mão de vaca. Eu sou mesmo, né? Eu penso muito antes de gastar o meu dinheiro. Então, assim, tô muito bem comprando pela internet, tá? Se você quer me atrair de volta, a Shopping Center me dê desconto, porque é só assim que eu volto. Ô, Carla, pra mim, o shopping é aquele lugar pra resolver a vida, sabe? Que eu vou ao cinema, almoço e compro uma coisa ou outra que eu tô precisando, enfim. Que eu não precise me deslocar pra 500 lugares diferentes pra ter uma... Enfim, ter o lazer, ter a comida, enfim. E aí, depois, comprar uma coisinha ou outra. Você vê como esse negócio, a sensação do que cada um quer, né? É diferente. Eu não saio muito, né? Evidentemente, eu fico aqui nessa loucura. Então, ou a compra pela internet, como a gente já conversou bastante aqui, mas essa história da experiência que o shopping deve trazer pro consumidor realmente é diferente, é bacana. E sabe que, Barão, eu acho que varia muito também quando você tem filho, né? Eu tinha um hábito de consumidora do shopping quando eu não tinha filho e depois eu precisei ter outro hábito, porque virou justamente esse lugar em que você resolve absolutamente tudo quando você tem uma criança, né? Sem precisar ir, enfim, ir de lugar em lugar. Você resolve e compra, enfim, uma roupa, tem o entretenimento, e muitos shoppings investem mesmo no público infantil, né? Tem teatro, tem cinema e tudo mais. E resolve a sua vida em termos de prestação de serviço mesmo, tem muito serviço em shopping center, né? Agora a gente quer mais do que isso, porque isso a gente já faz de casa hoje, tudo isso, né? A única coisa que não faz é divertir, é gastar a energia da criança. Isso ainda não dá pra fazer direito em casa. Às vezes o shopping center ainda é fundamental nesse caso. Não é à toa que muitos estão apostando nesse público aí, né? Sabe que nessas férias eu voltei aí ao cinema, né? Algo que eu pensei que nunca mais faria na minha vida. Aí a criançada quis ver lá um filme daqueles maravilhosos de criança, né? Como é que chama, Tomás, o filme que a gente viu lá do Shark, lá do... Que tinha o Tubarão lá? Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida 2. Não é pra criança. A Michele tá gritando aqui. Não é pra criança. É de herói, né? Então, esqueçam crianças. Eu fui com as minhas, mas vocês não peçam pra ir com os seus pais. Pode entrar, sim, normalmente, se os pais autorizarem. Mas não é pra criança. Fica aí o recado pra quem ouviu o Tubarão. Obrigado, Gaiana. Antes que eu cause mais confusão aqui nessa história aqui. O Tomás fechou os olhos várias vezes e tal. Foi uma coisa bacana. Beijo pra você, Gaiana, até a semana que vem. Beijo, Gaiana. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. E aí